Vou achar ela aqui, ó. Liz Carvalho, ela colocou assim, adoro a Paulinha, mas a Pietra me representa. Ai, obrigada, Liz! Liz, beijo, Liz! Muito obrigada, um beijo! Eu falo que assim, aqui na Dona Cota vocês encontram todos os gostos, todos os gostos, todos os corpos, porque eu sei que é muito difícil encontrar looks para o nosso biotipo, né? Verdade. Que a gente tem o quadro mais largo e tudo mais. Verdade. Mas eu sei que é muito difícil também encontrar looks para quem é muito magrinha, tipo que nem a Paulinha, né? Verdade. Então é isso que a Dona Cota tem eu e a Paulinha, pra mostrar. Já querem saber que tamanho você tá vestida, aquelas pedidas dela ontem. O Pedro tá usando tamanho G, ele tem PMG, GG e EGG. Nossa! Ele tem uma grade bem ampla. Então, pra todo mundo, meu tamanho é o G, tá? Pergunta é, a manga tá meia forrada? Oi? A manga também é forrada? Não, ó. Ela tem um forro. Forro de tecido normal, mas não é forro de pelúcia, tá, gente? Mas ele é super quentinho. Mas, gente, ele é muito quente. Tipo assim, eu tô postando o calor de real. Qual que é o valor desse, Pietra? Calma aí, sério. Eurides Alves, Pietra, maravilhosa! Ai, obrigada, Liz! Eu uso o casaco desse, gente, e o GG, tá? O GG ficou pra mim. Muito obrigada! A Lídia colocou, Pietra, corpão de mulher brasileira, sou igual, entrei três vezes na fila do quadrinho. Ah, eu também! É nós! Somos nós! A minha mãe, porque, assim, a genética é... Plena! Plena, não é pele? Todinha, gente. Mesmo corpo. Igualzinho da minha mãe. Pietra, elas querem ver cores desse casaco. Ó, então vamos lá. Ele tá R$349,90. Sério? Sério. Casaco de lambatida. Preço de atacado. Corrado, pá. R$349,90. Você não paga, Kelly, em nenhum lugar. Nem magazine. Nada. Nem casaco. Você não encontra só de lã. Imagina de lã. P, veste 38, M40, G42, o GG 44 e o extra G46. Mas sejam rápidas. Agora vamos às cores. Vamos às cores. Troca de cor, vai. Aí, vou trocar. Troca, 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 troca. Cor ou um básico? Um básico. Um básico. Quero um básico. Um básico. Ó, então vamos lá. Ó, a Ivete falou. É precinho de Dona Cota, viu, gente? Precinho de Dona Cota, ó. Pra vocês verem o fogo dele. Qualidade, gente. Qualidade. Super quentinho. Quem vai viajar, pede. A Ivete tá aqui em São Paulo, pede o seu, Ivete. É aquele casaco que você...